Olá a todos do canal Hot Notícias, já vai deixando o seu like, também se inscreva no canal e participe da nossa enquete interna de quem deve sair nesse paredão entre Paula, Mahmoud e Gleice, ok? E como eu sempre faço aqui, galera, além da pesquisa interna que eu coloco aqui no canal eu também passo a parcial aqui do site do UOL, tá? Não é um resultado oficial, mas temos aí alguns parâmetros para saber quem deixará o Big Brother Brasil na noite de amanhã, terça-feira E galera, é o seguinte, assim como na semana passada, está bem disputada aqui a eliminação desta semana entre Paula e Mahmoud, então é difícil apontar quem vai sair Paula tem 46,64% enquanto Mahmoud tem 42,01% e Gleice 11,36% Portanto, o Gleice aparentemente está fora de sair desse paredão Agora, vamos acompanhar amanhã a votação e assim que sai o resultado, eu coloco aqui no canal Hot Notícias como sempre faço aqui em primeira mão, tá certo, galera? Então lembra vocês, votem aqui também no site, no izinho que aparece em cima e o que você acha, quem deve sair neste paredão entre Paula, Mahmoud e Gleice O PINI é importante, a sua participação Eu vou ficando por aqui, deixe seu like e me inscreva no canal Antes de ser mais gente do Big Brother Brasil, você vê aqui em primeira mão o que a pessoa soube de noite, você já soube de manhã Canal Hot Notícias